Oi, Fuzaná! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de bom porque eu vim aqui hoje abrir as coisas da caixa postal, Fubá do céu! E olha, tá lotado de as coisas aqui! Eu fico louco de feliz de saber o carinho que vocês têm de mandar presente pra mim. Mas eu preciso falar um negócio pra vocês, Fubá, já no começo do vídeo. Às vezes eu fico preocupado de vocês mandarem presente caro pra mim. Não tem necessidade de ser presente caro, Fubá. Se você tem vontade de mandar alguma coisinha aqui pra mim abrir no vídeo, pode ser qualquer coisinha barata. Não gaste seu dinheiro comigo, né? Que é tão difícil a gente ganhar dinheiro. Eu vou ficar feliz com qualquer presente que vocês mandarem, tá bom? Vamos deixar combinado assim? Mas antes de ver, então, que eu sei que vocês são espicula de rodinha, caem na água e fazem bolinha. Vocês estão querendo saber o que que vem, Fubá? Se inscreva no canal, que não é justo. Você vir aqui matar a sua curiosidade e depois você fazer egípcia. Não assista de clandestino. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube e vê que vocês gostam desse vídeo. E daí ele manda pra mais gente, Fubá. Deve ter mais gente espicula espalhada por aí. Aperta o coraçãozinho. Coraçãozinho, de onde que eu tiro o coraçãozinho? Deu o coraçãozinho com a coisa? Aperte o sininho pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos abrir a caixalhada, Fubá do céu. A primeira Fubá, essa daqui, ó. Ela é da Ivanilde, lá de Brasília. Gente do céu, essa vem de longe. É uma caixa peregrina, querida. Ó, hoje eu vou abrir aqui com o estilete que vocês deram pra mim, que diz que é pra facilitar a minha vida aqui, né? Deixa eu abrir certinho aqui, pra poder desvendar o que que tá dentro dessa caixa. Cadê, senhor? Eu viro, viro, não acho? Bom, deixa eu abrir aqui, então. Abriu, Fubá, abriu. Tá tudo amarrado. Tá mais amarrado que múmia. Agora vai abrir. Gente do céu, que belezinha. Ó, e primeiro, veio a cartinha aqui. Ó a cartinha que bonitinha, Fubá. Fubá, presentinhos de seus superfãs Ivanilde, Vanessa, Vitória e Bruno. Ó, tem essa daqui, Fubá? Deixa eu ver o que tá escrito. Fubá, não sei quando essa caixa vai chegar em suas mãos, mas desde já quero te desejar um feliz aniversário. Ai, muito obrigado, gente do céu. Não é sempre que a gente faz 18, né, querida? Deixa eu abrir aqui pra ver. Peraí, gente. Ai, não sai, senhor. Ai, quase caiu. Meu Deus. Luminária feita especialmente para o Fubá. Feliz aniversário. Gente, é uma luminária. Ai, mas eu preciso mostrar pra vocês. Mas como que fizeram isso, senhor? Peraí, eu preciso acender pra vocês ver isso daqui. É indescritível. Olha isso daqui, Fubá. Será que dá pra vocês ver? Pior que não dá. Chega mais perto aí. Ó, Fubá, aqui tem a carinha do bonequinho do canal. Olha isso daqui, que legal. Tem Glória, Glória, Glória. Lubriguento. Que crente aos pais. Fubazada, senhor glorioso. É um bonequinho do canal inteirinho. Deu, vocês verem? Ai, gente, eu adorei essa luminária. Como será que fizeram? Gente, que luminária linda. Calma que tem mais as coisas ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem uma caixa, Fubá, ó. Que tá cheia de coisa aqui dentro. E também tá personalizada, ó. É uma caixa de madeira com bonequinho do canal. Ai, meu Deus do céu, tá pesado. Vamos ver o que que tem aqui. Tem uma cartilha. Vamos ver a cartilha. Brasília, Distrito Federal, 28 de janeiro de 2021. Olá, Fubá. É com muita satisfação que lhe escrevo essa cartinha. Espero que ao chegar em suas mãos, lhe encontre com muita saúde. Ai, gente, seu, graças a Deus. Só tô com um leve sintoma de verme, mas eu tô 100%. Mas, ó, gente, a cartinha é bem bonitinha, ó, cheia de girassol. Ó essa cartinha aqui, ó, com o bonequinho do canal também. Daí aqui tá escrito, Fubá, você é alegria, humildade, honestidade, amor, paz. Gente, é muito carinho demais. Calma aí que eu vou mostrar as coisas que vieram aqui pra vocês. Essa aqui é pra mãe. Ai, que lindo, ó. Adorei de coração. Deus te abençoe quem deu pra mim. Ai, que bonito mesmo, mãe. Você almoça pertinho. É. Passar uma pimentinha, né? Aham. É. Colocar aqui na minha... No meu painel. Ai, que chique. Aqui, ó. Ela vai ficar bonita. Daí veio essas coisinhas. Deixa eu tirar aqui. Olha esse tapete que primorfo, Badoceu. Esse tapete, na verdade, é uma passadeira. Use ele como e onde você quiser. Umas coisas bonitas dessas dá até dó de usar no chão, né? Ai, é louco de bonito. Adorei. E veio também, olha só. Achei lindo esse jogo de copo e também acho que combina com a sua cozinha. Deixa eu tirar um copo aqui de vocês ver. Que copo chique. Olha esse copo, Fubá do Céu. É redondo em cima e quadrado embaixo. Você começa de um jeito, você termina de outro. Gente, que copo chique. Serviu um golo de café pra visita? Me senti a Isadora Regina aqui. Gente, só essa caixa aqui já é um presente. Ivanilde, Vanessa, Vitória e Bruno. Um beijo do coração de vocês. Muito obrigado pelos presentes. E adorei tudo. Ai, gente do Céu. Vocês são um amor. Muito obrigado pelo carinho. A próxima que veio, Fubá, essa daqui. Enviado pela Catiane. Mas não tá falando da onde que é. Mas vamos abrir, né? Importante que é uma Catiane. Se tiver uma Catiane aí na sua vila, pode ser ela. Deixa eu ver o que a Catiane mandou aqui. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Gente, quem for do grupo de risco vai saber do que se trata isso agora. Olha isso daqui. Vocês lembram disso, Fubá? Eu nem sabia que isso existia ainda. Vocês sabem o que é isso daqui? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vocês já vão lembrar já do que se trata. Eu brincava com isso aqui na escola, Fubá. Deixa eu ver se eu lembro ainda. Ai, meu Deus. Eu não consigo. Espera aí. Ai, agora eu quero conseguir. Ai, meu Deus. Eu não consigo. Gente, eu não consigo mais. Eu era craque nisso. Ai, meu Deus. Já coisou aqui meu braço. Eu vivia com o braço rosto desse negócio. Espera, agora vai. Ai, meu Deus. Ai, mas... Espera aí. Acho que tem que ser de pé. Ai, meu Deus. Ou eu mostro o negócio macetando ou eu mostro a minha cara pra vocês. Deixa eu tentar mais um pouco. Olha lá, consegui. Ah, mas não dá bom. Mas vocês viram que eu consegui um pouquinho, né? Pelo amor do céu. Como que chama isso, senhor? Bate-Bate, será que é o nome? Esse aqui é o zóio ressecado da inimiga da gente. Que tudo que ela vê ela agora, peguei, ressequei e mandei fazer o brinquedo. Essa aqui é da época que a Épica Margo fazia o comercial da menininha. Papel Primavera. Catiane, muito obrigado pelo brinquedo. Nossa, eu voltei na minha infância. Um beijo do seu coração. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo brinquedo. Ai, adorei o que é brinquedo. Olha lá. Ai, boraram. É algum sei. Deixa eu ir pro outro presente aqui. O próximo fubá é esse. Ao senhor excelentíssimo fubá. Nossa. Me senti importante agora. Quem dera o SPC me tratasse bem assim. Olha. Essa é um livro, Saberes do Passado. Aqui tem receitas de higiene, receita de limpeza doméstica, receita de demaquilante, receita de óleo perfumado, receita de shampoo de banho, receita de shampoo até pra cachorro tem aqui. Tudo caseira, gente do céu. Receita de pelo brilhante. Não, essa aqui é pra cachorro. Ué, mas se eu quiser ter o pelo brilhante, eu posso ter também. Tem um chumaço no sovaco ainda, porque o resto do corpo tá uma louça. Gente, veio de Portugal isso daqui. Só não tá o nome da pessoa. Então, meu amigo português, a minha amiga portuguesa, que mandou isso daqui pra mim, muito obrigado. Nossa, agora eu tenho conteúdo pra vídeo, ó. Já quero experimentar. Um beijo grande pra Portugal. Todo mundo que for de Portugal, que estiver assistindo aí, um beijo pra vocês também. Considere o coração de vocês tudo beijado. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Ai, me senti louco de internacional agora. O próximo fubá é esse. Da Lapuana de Armação dos Buses, Rio de Janeiro. Ai, que chique. Nome diferente. Deixa eu abrir aqui em Lapuana, então, pra eles verem o que que é. Ai, o louco de curioso. Espera aí que tá abrindo. Calma lá. Tem uma cartinha aqui. Deixa eu abrir. Ai, que bonitinho o selinho. Armação dos Buses, 1º de Fevereiro de 2021. Fubazinho, quero te agradecer por cada risada. Seu canal é uma benção. Eu e meu marido temos uma pequena empresa de produtos para decoração. E logo que vi a sua nova casa, fiquei feliz por poder ajudar a deixar seu cantinho ainda mais lindo e aconchegante. Mas vamos ver o que que eles mandaram aqui, então. Ai, fubá do céu. A fronha é pro meu travesseirão. O coitado não tira aquela fronha preta faz meses já, né? Outra fronha pra ele. Gente, cada dia eu posso dormir com jeito de travesseiro. É que nem um amante. Cada dia é uma raça, né? De repente. Ai, credo. Eu não sou galinha. Esse canal é de família, querida. É sim. Um canal louco de família. Vamos abrir esse daqui, ó. Ai, é capa pra almofada. Gente, esse daqui vai combinar louco de combinado lá no meu sofá. É até um pelinho igual do sofá. Pera, deixa eu jogar isso aqui pra trás. Olha, parece aquelas pessoas lá do Harry Potter. No caso, se eu montar numa vassoura vai ser pra barrer a casa, né? Que nem pra bruxa eu tô prestando. Deixa eu ver aqui. Ai, fubá, que lindo esse daqui também. Pra fazer almofada. Nossa, eu já preciso fazer uma almofada urgente. Olha essa. Meu Deus, que povo fino e finíssimo. Ai, pois a minha casa vai ficar mais linda ainda. Vocês aguardem que eu vou dar um jeito de fazer uma almofada pra eu pôr aqui. Aqui quem mandou foi a Lapuana e o Jason. Eles são da Estação Decor. Vai tá aparecendo aqui, fubá. Você pode clicar pra ir lá no Instagram deles. Pra vocês poderem dar uma olhadinha nas coisas deles. Mas eu adorei os presentes. Um beijo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo no coração, gente do céu. Fico tão feliz de vocês se importarem desse jeito comigo. Nossa, mas que coceira que eu tô na cabeça hoje. Não é possível. Será que alguém mandou shampoo de piolho? Shampoo pra sarnia eu tô aceitando também. Sarnia braba ainda. Ó, esse daqui veio da Tânia. Lá de São Paulo, fubá. Vamos ver o que que é. Nossa, mas esse estilete aqui é batata. Ele dá uma lembida assim, ó. Já abre. Pera lá. Ai, que curiosidade. Eu sei que vocês estão também. Ó, só pegar, ó. Lembeu, já abriu. Lembeu o dedo da gente. Também já viu, né? Deixa eu abrir. Vamos abrir a porta da esperança? Ai, tem um monte de as coisas aqui, fubá. Deixa eu pegar aqui a cartinha. Gente, eu tô me sentindo a Xuxa. Lendo a carta do programa dela, vocês lembram? Feliz aniversário, querido fubá. Obrigado, gente. Olha, uma cartinha roxa. Adorei. Olá, querido fubá. Meu nome é Tânia. E tem pouco tempo que te conheci no YouTube. Já te persigo no Instagram. Tá vendo, gente do céu? Quero todo mundo me perseguindo lá no Instagram. Estou viciada nos seus vídeos. Você é muito engraçado e divertido. Muito mais que muitos humoristas. Profissionais e experientes. Eu não sei por que vocês falam que eu sou engraçado, porque eu sou uma pessoa seríssima. Eu sou assim. Ó, vem os gatinhos aqui na carta. Ai, que belezinha. Primeiro veio esse. Deixa eu abrir aqui. Ai, gostoso do chalaço, né? Vamos ver o que tem aqui dentro. Esse shampoo é refrescante, combate a caspa e oferece outros benefícios. Esse é um shampoo batizado na encruzilhada. Adorei. Olha, que chique. Shampoo de limpeza intensiva. Deixa eu ver o cheiro. Pobre que se preza, ele cheira o shampoo pra falar se o shampoo é bom. Hum, é ótimo. Tem cheiro de house, fubá. House daquele verde. Veio esse sabonete de proteção e controle do odor. Quer dizer, se eu fedendo e sem vergonha agora, né? Sabonetes pra você, pois pessoalmente nunca é demais e vejo quando você gosta de tomar banho e ficar cheiroso. Gente, eu adoro ficar cheiroso mesmo. Eu chego a agradecer a Deus quando eu tô tomando banho, gente, porque eu acho que banho é um privilégio que muita gente não tem. Então é uma maravilha se você tá cansado, se você puder só tomar seu banho, se você puder ficar cheiroso. Agradeça na casa dos seis também. Veio esse daqui, deixa eu ver o que que é. Ai, mais um laço, gente. Fubá vem do milho. Então por que não experimentar esse milho torrado sabor mostarda e mel? Achei diferente e creio que vai gostar. Gente! Ai, já vai pro vídeo experimentando as coisas. Já queria agora. Um mentos, balinhas refrescantes e gostosas de mastigar. Achei legal as mensagens escritas na embalagem. Aqui tá escrito Ficar longe de você me causa aborrecimentos. Isso aqui eu já ia escrever. Tô nervoso com o tanto de coisa que eu tenho que dar meu dinheiro pra fazer os pagamentos. E veio esse amendoim crocante sabor pimenta vermelha. Pra quem tá na Espanha ou outros países latinos, aqui tá escrito espanhol também. Sabor pimenta roja. Gostaram do meu espanhol? Ó, sei que você gosta de pimenta. E quem não gosta de amendoim? Ai, gente. Isso aqui com a cervejinha vai que vai. E veio esse daqui, Fubá. Vamos ver. Ai, mais um lacinho. Olha lá, ó. Ai, gostoso. Soube que você gosta de todas as cores e como ter roupas nunca é demais. Acho que você ficará ainda mais lindo com essa camisa polo cor de vinho bordô. Vai arrasar corações. Até os mais peludos. Tomara. Pois eu quero vestir essa camiseta aqui, querida. Quero cortar que nem aquelas cadelas no circo correndo de homem na rua. Ai, gente do céu. Que camiseta chique de linda. Nossa, aqui é aquelas camisetas que você veste pra ir no casamento. Nossa, mas essa camiseta é linda demais, gente. E tem uma etiquetinha de ferro aqui, ó. Que é pra poder enguiçar a porta giratória do banco, ó. Que a gente for pagar alguma coisa lá. Tânia. Um beijo do seu coração, minha querida. Muito obrigado pelo carinho. Adorei todos os presentes. Vocês são um amor de pessoa na minha vida. Gente, vocês viram que cada presente é bonito? Mas meu maior presente eu sei estar aqui junto comigo. Quem tá assistindo até aqui, viu? O resto não é presente, não. Eu quero até aqui, querida. Muito obrigado por estar aqui junto comigo mesmo, de verdade. Isso me deixa muito feliz. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Gente, que coceira. É praga de alguém que deu dislike, né? Jogaram me queen em mim. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui mesmo, de verdade. E sorria sempre, fubá. Não importa o problema que vocês estão na vida, sorria. Quem não tem dente, sorri com a gengiva. Mas sorria. Tchau. Até o próximo vídeo.